Eu tive uma grande ideia pra conseguir instalar câmeras no quarto da Sarinha e também no laboratório secreto dela Bom, é o seguinte, eu vou tentar arrumar um disfarce e vou disfarçar de segurança Na verdade, eu vou me disfarçar de vendedor de itens de segurança Sara? Oi, Sarinha! Pera aí Ela tá com Herobrine na mão! Ela pegou a Herobrine! Sarinha! Família, a Sarinha acabou de pegar o corpo do Herobrine que estava lá na área secreta Ai, caracas! Socorro! Pera aí, Herobrine tá... Ai, o que é aquilo? Meu Deus! Ai, socorro! O que é aquilo? Pera aí O que é aquela coisa gigante? Pegou a Sarinha, tem alguma coisa na boca Pegou a Sarinha! Caracas, o que... Aquilo é um rato? Meu Deus! É um rato... Pegou... Pera aí, não pegou o Herobrine! O rato pegou o Herobrine na boca! Meu Deus! Caracas! Tá matando... Tá matando o Herobrine ou tá matando a Sarinha? Caramba, isso é um rato gigante! Da onde surgiu isso? Sarinha! Tudo bem com você? Não, eu caí aqui, ó... Socorro! Me ajuda! Tá, eu vou pegar a arma! Eu vou pegar a arma! Ai, caracas! Tem um rato gigante dentro da nossa casa! E... Sarinha! A Sarinha estava com o Herobrine debaixo do braço! Ela deixou cair! O rato pegou ele na boca! Que isso? Isso é muito bizarro! Muito bizarro! Família, vamos lá ajudar a Sarinha! E eu não quero que a Sarinha fique com o corpo do Herobrine! Porque ela pode fazer experimentos muitos insanos! E também pode pegar os poderes dele! Imagine! Se a Sarinha pegar os poderes do Herobrine! Com certeza, ela vai me matar! Família, se vocês querem me ajudar a recuperar o corpo e ajudar a Sarinha... Deixe muito, muito, muito gostei! Sim, clica no botão de gostei aqui embaixo! Assim você vai me ajudar muito, 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 muito e me dar muita sorte mesmo! E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita! Se inscreve aqui no botãozinho aqui embaixo! Tem um botãozinho de se inscrever! Então clica nele, vermelhinho! Assim você vai poder assistir todas as nossas aventuras de Minecraft! Agora vamos lá! Ai, caracas! Eu vou pegar minha arma! Ai, meu Deus! O pior é que minha arma tá muito... Calma aí, calma aí, calma aí! Ai, não consegui abrir! Um, opa, um, dois... Ai, beleza! Consegui! Ai, caramba! Ai, ai, ai! É melhor fechar a porta! Porque vai que a Sarinha escapa e vem aqui, né? E encontra o meu lugar secreto! Ai, ai, ai! A Sarinha tá vindo aqui? Tá, eu vou usar... Deixa eu ver! Eu vou usar a Sniper! Ai, beleza! Vamos lá! É melhor fechar esse aqui! Fecha! Tá! Deixa eu tapar aqui o lugar secreto! Meu Deus! Um rato gigante! Como assim? Eu tenho certeza absoluta que isso é coisa da Sarinha! Ela que anda fazendo experimentos estranhos! E com certeza, esse rato gigante saiu de dentro do laboratório dela! Mas, vamos lá! Vamos parar de conversa aqui! E vamos lá! Um, dois... Ai, ai! Será que o rato já fez alguma coisa com ela? Tá, vamos lá! Ai, cadê o rato? Cadê o rato gigante? Cadê a Sarinha? Peraí! Ai! Ai, o rato tá lá! Tocou! Ai! Ai! Nossa! Olha isso! Ele está com o Herobrine na boca! Ai, acertei nele! Boa! Ai, acertei nele! Nossa, a Sarinha tá atrás dele! Caramba! Cuidado, 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 cuidado! Ele... Ele tá vindo em cima de mim! Toma! Ai, caramba! É o Herobrine mesmo! Agora sim! Acabei de confirmar que ele está com o Herobrine na boca! Calma! Toma! Morre! Ai! Coi! Ai, ai! Sai daí, Sarinha! Sai, sai! Não! Sarinha, sai daí! Sai, sai, sai daí! Calma, calma, calma! Sai daí! Ai! Ai! Família, eu não posso matar ele porque ela vai pegar o corpo! Ai! 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 Sarinha, fica longe, tá? Fica longe! Ai! Eu vou matar ele! É melhor você... É melhor você ficar atrás daquele piano ali, ó! Vai pra lá! Porque senão ele pode te pegar! Por quê? É melhor você ficar pra lá! Eu vou ficar aqui atrás de você! Não! Fica atrás do piano! Porque aqui é muito perigoso! Ai! Caracas! Toma! Ai! Ai! Sarinha, atrás do piano, por favor! É muito perigoso aqui! Ele vai pegar a gente! Corre atrás do piano! Corre! Pronto! Isso não é atrás do piano! Aqui atrás, ó! Isso! Isso! Pode ficar aí! Tá! Ai! Caracas! Agora eu mato ele! Bom, família! Agora eu vou conseguir matar ele! Ai! Toma! Toma! Ai! Ai! Acabou a munição! Calma, calma! Recarregando! Cuidado! Eu vou subir em cima da... Nossa! Eu pensei que a Sarinha estava vindo aqui! Calma, calma, calma! Deixa eu pegar! Ih! Toma! Ai! Cuidado! Toma! Toma! Toma, seu rato! Toma! Ai, caramba! Matei! Matei! Cadê o corpo? Cadê o corpo? Matou? Ele engoliu o corpo! Matei! Matei! Ai! Sarinha! Que susto! Sarinha, peraí! Vem cá, vem cá, vem cá! Preciso conversar com você! Oi! É uma conversa muito séria! É... Por que você estava na área secreta? Eu? Eu não estava na área secreta! Eu estava passando ali... Com... Você está mentindo na minha cara! Eu vi você passando correndo! Saindo da área secreta com o corpo do Herobrine! Não! Eu estava na estante! Vendo a estante! Aí eu passei assim! Porque eu peguei um livro! Você... Você... Não, peraí! Não! 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 Você está mentindo na minha cara! Eu vi... Aqui, olha! Com esses olhos que é até rádio comer! Eu vi você saindo de lá com o corpo do Herobrine na mão! Confessa! Você está bem? Como? Eu acho que você não está bem! Está vendo coisa! Como... Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Como assim? Não! Não, não, não! Como assim? Como assim? Pode falar! Pode falar! Estou sentado! Pode falar! Pode confessar! Pode confessar! Você saiu de lá de dentro com o corpo do Herobrine na mão! Eu vi! Eu tenho certeza que eu vi isso! Pode falar! Pode falar! Pode confessar! Tá bom! Eu peguei! Ah! Tá! Você finalmente confessou, né? Mas por que você pegou? Porque eu fiquei imaginando que ia ficar fedendo lá e eu peguei para enterrar! Você ia enterrar? É! E tem certeza? Onde você ia enterrar? Me mostra! Eu ia enterrar lá fora, ó! Estava lá fora! Lá naquelas árvores lá no fundão! Ah! Você não queria fazer teste com o corpo dele não, né? Não! Eu não faço essas coisas! Como não? E como é que anda a sua pesquisa para curar a morte? É! Está indo muito bem! Ah é? Você já descobriu alguma coisa? Ainda não! Mas eu estou quase! Ah tá! Eu posso visitar o seu laboratório? Pra quê? Faz tempo que eu não vou lá! Eu queria dar uma volta lá! Eu queria ver como que está! Como que está as coisas! Ah! Eu acho melhor agora não! Ah não! Ah! Sabe o que eu queria perguntar para você? Ah! É! Por que as câmeras estão quebradas? Elas não estão mais funcionando! As câmeras? Que câmera? Não sabia de câmera! Como assim você não sabia de câmera? Eu não sabia de câmera! Ah! Você não sabia daquela câmera que tem ali fora? Aquela câmera de segurança? Não! Hum! Que estranho! Hum! Então tá! Mas eu vou lá no seu laboratório, tá? Eu quero dar uma olhada e ver o que tem lá! Oi! Onde você vai? Eu não posso olhar seu laboratório? É! Depois eu tenho que arrumar lá! Aí você olha! Tá? Arrumar o quê? Não precisa arrumar nada! Precisa sim! Eu vou lá dar uma olhada, tá bom? Ó! Vou usar pro jeito ninja! É! Não! 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 Ah! Jeito ninja! Não! Não! Ai! Vou entrar no laboratório da Sarinha! Hum! Deixa eu ver! Tem... Meu ó! Tá uma bagunça! Tem alguma coisa nova aqui? Cadê? Você disse que tava descobrindo a cura... Hum! Derramou aqui Sarinha! Tá vendo? Aqui ó! Aqui ó! Derramou aqui ó! Tá vendo? Aqui ó! Caiu tudo! Então! Estragou! É melhor tirar daqui! Pronto! Tirei! Não! Não! Deixa lá! Você não pode pegar nisso! Você não pode pegar nisso! Derramou! Eu peguei! Eu vou... Não! 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 Coloca lá de volta! Coloca lá de volta! Hum! Mas tá derramado! Pode colocar aí! Tá bom! Agora você vai ter que lavar a mão bem lavada porque isso vai te contaminar! Ui! Não! 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 Isso é perigoso! Isso é perigoso! Isso é muito tóxico! Lava a mão! Corre! Corre! Toma banho! Eu tenho que tomar banho! Ai não! Ai! 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 Tá bom! Eu acho que eu tô limpo! Tô sentindo alguma coisa! Deixa eu olhar pra você! Eu acho que eu vou cagar! Dá licença! Fecha a porta, por favor Viu, família? Eu tenho certeza que a Sarinha me esconde Alguma coisa Ela não quer me deixar entrar no laboratório secreto dela E ela disse que só está Fazendo a cura da morte Isso é muito estranho É melhor eu fingir que estou cagando Sarinha Se eu fosse você, não entrava nesse banheiro Nos próximos 300 anos, tá bom? Ai, que nojo Então tá Eu preciso dar uma olhada no resto do seu laboratório Onde você vai? Você quer ser contaminado de novo? Agora eu vou precisar fazer uma limpeza O que você fez da sujeira lá? Porque eu não posso olhar O seu laboratório Isso está muito estranho Tá, tchau Eu vou dormir, boa noite Tá bom, tchau Ai, deixa eu subir Como é que está o tempo? Vai começar a anoitecer É melhor eu ir dormir também Dormir entre aspas Bom, família Eu preciso contar para vocês a ideia que eu tive Olha só É o seguinte Eu vou me disfarçar De operador Ou de, tipo assim Técnico de segurança Eu vou vir aqui E vou falar que eu estou vendendo Câmeras de segurança Sim, aí Eu vou vender câmeras de segurança para ela Eu vou falar assim Você tem um painel Que só você vai poder ver Então você pode observar De qualquer lugar Aí Ela vai, talvez Ela vai querer estar lá No laboratório secreto dela Eu vou falar assim Isso aqui é bom para manter Seus lugares secretos É, vigiados Aí Ela vai querer estar lá Na No laboratório secreto dela Aí eu vou poder Vigiar ela Porque eu vou fazer Dois painéis Sim Dois painéis para olhar E vou dar um para ela E vou ficar com o outro Aí eu vou poder Observar tudo o que ela está fazendo No laboratório secreto dela Caramba Esse tempo está meio estranho Estou achando que vai chover Hum É melhor eu dormir E Agora eu preciso Preparar Uma roupa Uma fantasia E eu preciso treinar muito Para ela acreditar Que eu sou Um vendedor de câmeras de segurança Ai caracas Então Vamos embora Dormir Tchau